Olá, você que está na página do livro A Nova Televisão Regional. Gente, quero falar hoje aqui de um aspecto bem interessante quando a gente fala de regionalização televisiva, que inclusive foi a tecnologia mesmo que fez com que toda essa configuração se desse de uma maneira muito mais complexa. Nós vivemos um tempo onde há todo um entrelaçamento devido ao que a gente chama de globalização e a inter-relação entre as pessoas, ela se torna cada vez mais intensa graças às redes sociais digitais. E isso também interfere no aspecto televisivo também. Porque ao tempo em que uma emissora de televisão regional, ao tempo em que ela está no território, e é necessário se relacionar com esse território, as pessoas que estão naquele território, por estarem exatamente com um telefone, com acesso à internet, ela também está ligada a coisas que estão acontecendo a lugares distantes. e há um aspecto de identificação. Por isso que, ao falar de regionalização, a gente tem que falar de globalização ao mesmo tempo. E levar em conta um fator muito interessante. É que o próximo e o distante ganharam configurações diferentes com a internet e com as redes sociais digitais. Porque o próximo, aquilo que a gente pode considerar próximo, inclusive até o Bauman fala sobre isso, o Zygmunt Bauman, ele diz o seguinte, que nesses tempos de transnacionalização das informações, o próximo nem sempre é aquilo que está próximo de nós geograficamente. pode ser algo que esteja distante de nós geograficamente, mas que a gente se identifique de tal maneira que aquilo passa a ser algo próximo. Eu posso me identificar, por exemplo, com algo, posso ter uma identificação emocional com um filme que eu vi pela Netflix, que trata de uma realidade muito distante da que eu estou aqui. E isso é algo que a própria globalização fez com o próprio desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação. Então, é algo que a gente precisa estar atento. Regionalização, falar de regionalização hoje, a gente também tem que estar ligado com essa profusão, com essa difusão das tecnologias que reconfiguraram a realidade, a lógica das coisas também. É isso, a gente volta a qualquer momento com outras informações.